Música 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 Pop, hein Ó Pop Música Música Aí sim, né Música 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 Aqui é moda, porra Não, qual que você gostou mais, Jamal? Música Não, o meu pelo menos o 4 E o 4 Música 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 Vai embora, agora acabou, tirei o Rugal, acabou Tirei o Rugal, acabou Acabou, acabou Acabou, vou agarrar aqui no Bogop, ó Música 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 Pega a visão Música 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 E aqui, pai, prefeitório, né? Aqui é a hora da merenda Música É isso, bora trabalhar Boa noite. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal